O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, sancionou a lei complementar de número 093 que dispõe sobre o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos dos Contribuintes com o Município, conhecido popularmente como REFIS. Os descontos podem variar entre 35% a 100%, dependendo do valor, tributo e quantidade de parcelas. O contribuinte tem até 30 de novembro para formalizar o pedido de ingresso no PPI, conforme consta na lei. Essa é uma forma de ajudar a população a regularizar seu crédito, além de garantir a arrecadação do Tesouro Municipal para investimento dos recursos em benefício dos próprios moradores, explicou o secretário da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação, Fabiano Souza. O PPI, conforme publicado no Diário Oficial de Número 2.412, oferece condições de parcelamento dos valores em atraso para o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, Alvaraz, Crédito Educativo, Taxa de Coleta de Lixo, entre outros tributos. Não se encaixam no programa as infrações à legislação de trânsito, obrigações de natureza contratual, a idenizações devidas ao município por dano causado ao patrimônio público e IPTU relativo ao exercício fiscal de 2021. No caso de dívidas ativas compostas por créditos municipais, a redução das multas e juros pode variar entre 100% à vista e 60% com a possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. Em relação às atuações e as multas pendentes da fiscalização de postura, vigilância sanitária e meio ambiente, os descontos são de 35% em até 48 parcelas e 60% para pagamentos à vista. O contribuinte interessado em quitar suas dívidas com o município pode procurar a Secretaria Municipal da Fazenda para verificar as possibilidades de descontos e parcelamento das dívidas. A Secretaria fica localizada na rua Adhemar Vicente Ferreira, 1115, no centro da cidade. O horário de atendimento é das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A população ainda pode realizar o agendamento do atendimento presencial por meio da plataforma www.agendamento.araguaina.to.gov.br. O usuário seleciona o serviço desejado, verifica a disponibilidade de data e do horário e informa o CPF ou CNPJ. Para mais informações, o contribuinte pode entrar em contato através do telefone 3411-7159. Acesse o nosso site www.agendamento.agendamento.agendamento.gov.br.